A Prefeitura Municipal de Patrocínio por meio do seu departamento de compras vem a público prestar esclarecimentos acerca de um tema sério que é o processo licitatório para serviço de guincho assunto que foi indevidamente explorado e com estardalhaço pelo vereador Dr. José de Arimatea Neves através de um vídeo publicado nas redes sociais que visa atingir a idoneidade do governo municipal Foi realizado o processo licitatório na modalidade de registro de preço Nesta modalidade não existe a obrigação de contratar o serviço e muito menos de demandar o valor total registrado O valor previsto jamais será atingido, ou seja, sendo apenas uma estimativa Em 2017, até a presente data, foram gastos R$ 12.361,80 com serviço de guincho Para se ter uma ideia, em 2016 foi gasto mais que o dobro, ou seja, R$ 28.876 Para a total transparência de todo o processo, a administração solicitou que todos os vereadores de sua base assinassem, juntamente com o vereador Dr. Ari, o requerimento de informação para os devidos esclarecimentos Finalmente, deixamos claro que todas essas informações, além de constarem na resposta de requerimento já enviada à Câmara Também estão disponíveis no portal da transparência da Prefeitura Luciano Vinícius Neves, chefe do Departamento de Compras da Prefeitura Prefeitura de Patrocínio, União e Trabalho